Olá a todos! Neste vídeo eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o meu perfil de bioinformática na plataforma SuperPro. Esse perfil é um pouco curioso porque, em teoria, ele deveria ter sido o primeiro perfil que eu deveria ter criado, porque é a área que, basicamente, eu sou mais forte. E, curiosamente, eu não criei, eu não lembro o motivo porquê. Eu acho que na plataforma não tinha bioinformática, eu não pensei que teria demanda para bioinformática. E, curiosamente, uma vez eu postei no Facebook e apareceu lá bioinformática no meu perfil. Era um perfil de desenvolvimento web, que é o que eu tenho na plataforma, só que tinha a palavra bioinformática, que eu acho que é o meu doutorado e mestrado. Uma pessoa perguntou porquê que não dava a aula de bioinformática. Curioso, na época eu respondia que não tinha demanda, né? Mas, aparentemente, procurando aleatoriamente, eu achei alguém com perfil bioinformática. Eu acho que isso é recente, entendeu? Acho que a plataforma está meio que atualizando os tópicos, né? E, assim, eu acho que é recente. Ela sabe que é coisa que eu não criei no início, talvez eu não pensei nisso. Depois eu perigo para pensar, mas eu estou dando bobeira, esse é o perfil, em teoria, mais forte que eu tenho, entendeu? Porque é o meu mestrado e doutorado. Então, assim, aí eu criei esse perfil. Vou aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês como você acha o perfil, né? Pelo menos no momento atual, você clica bioinformática, né? Que eu já aproveito e já deixo postado no Facebook, no YouTube. O que é legal da plataforma é que a plataforma está sempre evoluindo. Ela tem duas funcionalidades novas, que eu mostro para vocês em outros vídeos, mas que não é o foco desse vídeo. Agora você pode conversar com o professor com uma charla de chat, né? Achei muito legal isso. A nova funcionalidade é que eu estava na minha cabeça reclamando, né? Estava na minha cabeça reclamando porque agora com a pandemia, agora tudo virou online, né? Acho que raramente você, pelo menos todos os alunos que eu estou pegando, né? Todos são online. Então, não tinha meio que essa opção, né? Online. E agora tem, tá vendo? Agora tem online. E aí, agora você pode apertar online e ponto final. Você só vai achar para os professores online, né? E aí vai demorar um pouco, às vezes demora um pouco, né? Por causa da minha internet, eu acredito. Mas agora, quando eu antes de gravar o vídeo, eu dei uma testada e funcionou. Ah, tá. Apareceu aqui. No momento atual, eu sou o primeiro. Observe que interessante, já existem poucos professores de bioinformática, né? Só foram em 73 professores. Eu até entendo por quê. Por exemplo, uma das motivações do meu doutorado foi que existem poucas pessoas nessa área. E mais especificamente, minha área que eu vou mostrar para vocês é modelagem matemática. É um pouco diferente. Nesse momento atual, eu entrei em contato com, curiosamente, uma pessoa de... Eu vou conversar com uma pessoa, né? Aparentemente de uma empresa que trabalha com análise de dados, né? De bioestatística. E, curiosamente... E não é a primeira pessoa. Tem pessoas que parecem fazendo isso, usando a plataforma para entrar em contato com o professor. Teve também uma coordenadora de um curso que também entrou em contato comigo. Eu achei legal a plataforma dando uma boa visibilidade, de certa forma, para... Para o meu perfil. E nesse ponto, muito grato a plataforma. E aqui, você deu o meu perfil, né? O meu perfil. E, como você pode ver, no momento eu estou como super prof. Eu falo de uma única avaliação para virar embaixador, né? A última... Assim, eu estou meio agarrado em algumas coisas. Mas, basicamente, o meu foco tem sido... O foco principal é modelagem, matemática, sistemas e biológicos. É um pouco diferente. Apesar de que eu coloquei aqui, ó... Biostatística, né? Porque a minha parte, ela é muito assim... Essa parte que eu trabalhei no meu doutorado é muito específica. Então, muito... Curiosamente, teve um aluno que eu estou em contato comigo, né? Acabou que eu não pude dar aluno porque eu estava agarrado em outras coisas. Era uma aluna de uma universidade. Era, basicamente, o que eu faço, né? Achei bastante curioso isso. Eu tenho um canal do YouTube, né? Que você pode me seguir lá no canal, né? Onde que eu tenho postado os meus trabalhos. Eu não tenho curso, não tenho curso na Udemy. E... É isso, pessoal. Eu... Esse perfil, eu não enchei muito de coisas que eu costumo encher, né? Eu costumo encher. E... É isso. Esse é o meu perfil. É um perfil, como eu falei, especial pra mim porque... É... Eu já trabalho, assim... Mestra... Eu... O... Como eu coloco aqui no meu currículo aqui, ó. Eu tenho... É... Doutorado pela Universidade de Láquia. Um parceria com o Laboratório de Biomatemática em Roma. E foi reconhecido no Brasil... É... Com bioinformática. Todo meu diploma foi com bioinformática. Passado de reconhecimento. É até uma coisa meio chata, mas, resumindo. Foi... É... Foi realmente... É algo interessante, né? E... É isso. Aqui vocês conseguem achar mais informações sobre mim. Acho que não tem muito o que falar no momento. O mais importante de falar é isso. Que o meu foco principal é modelos matemáticos em biologia computacional. Biologia sistêmica. Que é diferente de análise de dados, né? É... Geralmente, a parte da bioinformática, ou da biostatística mais famosa. É tanto que quando eu fui reconhecer meu diploma pela USP. Eu fiquei muito em dúvida de serei reconhecido, né? Porque é precioso. Porque quando eu leio o currículo da USP. O foco é... Tem sido realmente análise de dados. Ou algumas situações. Mesmo quando tem modelagem. O foco tem sido a parte genética, né? A parte análise gênica. Que basicamente foi o começo, né? Mais ou menos, assim... Pelo menos a área que eu foco. Pelo sistema. Que ficou muito famosa pela... Essa análise. Desses dados, né? Dados de inspeção gênica. Devido ao projeto genoma. Então, pessoal. É só isso. Queria apresentar pra vocês o meu perfil. Espero que eu possa te ajudar de alguma forma. Abração a todos. E, como sempre. Aonde que eu vou postar esse vídeo. Você pode também dar vasculhada no canal, né? Eu vou postar esse vídeo no canal do Biomatemática. No meu canal. Tá em... É... De forma majoritária. Tá em inglês. Mas, sem conta lá. Eu tô meio parado no momento, né? Mas, é... É isso aí. Abração a todos. Espero poder ajudar. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.